Pessoal, estamos aqui em mais uma série dos nossos vídeos aqui no Nordeste Brasileiro. Estamos diretamente da cidade de Agrestina, Pernambuco. Você que não conhece essa cidade, essa cidade fica localizada bem próximo à cidade de Caruaru. Hoje é mais uma aventura para você, onde nós vamos mostrar o custo de vida do Nordeste. Samuel sempre junto, rapaz. Samuel tomou banho de piscina. Ele está aqui com uma gripe, que só Deus, viu? Meu pai ensinou um pouco do remédio para mim. Tinha o limão no carro, chupou o limão até que deu uma melhorada. Mas vamos fazer o vídeo de hoje. Nós estamos na cidade da Agrestina. Acompanha aí, porque o vídeo vai ser diferente. Nós vamos mostrar o que tiver na feira. Acompanha aí. Foi muito banho de piscina e muito churrasco. Não foi, Samuel? Eita, rapaz. Samuel está aproveitando, viu? Esse fim de ano agora é só fartura aqui no Nordeste. É churrasco, é festa. É muita coisa bacana. Está certo, gente? E o povo está errado em festejar enquanto está, porque o povo tem que aproveitar enquanto pode comer as coisas ainda. Porque depois que o médico proíbe e só tem a vontade de comer, não pode mais. Isso aí. Então vamos aproveitar o que tem de melhor aqui nesta feira. Gente, muita gente de outros estados nos prestigiando com a sua presença aqui nesta feira. Muitas pessoas. Mas de Xavier, estou contigo, Xavier. Xavier, estou te acompanhando. Xavier é isso, Xavier é aquilo. Que maravilha sentir esse carinho do pessoal. Olha, muitas frutas, muita mercadoria aqui nesta feira livre. Fica conosco, vai ter muita informação. Vamos perguntar os preços aqui. Aí você vai vendo a diferença dos preços do lugar de vocês, tá certo? E a gente já vê aqui, pessoal. Ó, fava verde. Olha a favinha verde aqui, ó. Ô, rapaz, isso aqui é muito bom, viu? Não chama fava verde ou chama fava madura. Tem muita mercadoria aqui. Deixa eu perguntar o amigo aqui. Bom dia, amigo. Está com muita fava? Olha, a fava é do patrão ali, ó. Está com muita fava, amigo? Olha que fava bonita. Doze o quilo, né? Doze o quilo. Olha que banca muito bonita aqui. Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Só maravilha, só riqueza aqui, né? Graças a Deus. Eita, que muito bom ver a senhora. Vindo no povo de Agrestina. Está certo. E muito bom ver a senhora com essa felicidade imensa. Aqui, despachando. Isso faz diferença, né? Com certeza. Nós precisamos do povo, o povo precisa da gente. E a gente se une e faz a força, né, não? A união faz a força. O nosso nome? Eronice. Dona Eronice. Um prazer, Dona Eronice. Obrigada. Dona Eronice, eu estou observando que a senhora tem uma fruta muito gostosa, saborosa, que é essa fruta aqui. A seringuela. A seringuela. Está de quanto a bacia? Está de três e duas por cinco. Três e duas por cinco. Olha. Hoje está mais caro a acelora, que é a loja mais cara. Acerola. Está quanto? Está de três reais a bacia. Três reais a bacia da acerola, gente. Ó. Só maravilha. E aqui o jambri? O jambri está doze por dois. Olha, mas eu vou lhe dizer uma coisa. Parece que até terminar a feira não vai ficar um jambri aqui, não. Amara, meu Deus. Mas não é porque a senhora está vendendo, não. É porque as pessoas estão passando. Eu já observei. E já pegaram o jambri aqui. Tá passando, hein? Passando, passando, passando. Tá passando. Olha, quer experimentar e ler logo o melhor. É verdade. Olha, muito obrigado. Obrigado a você. Um feliz ano novo para a senhora, tá bom? Também. Obrigada. Para toda a família. Estamos aqui. Sempre junto. Sempre junto. Maravilha. Fazendo os melhores da recheia. Está certo. Os melhores mercadoristas estão aqui. Na banca da amiga. Obrigado. Para vocês. Vocês já sentem na pele. Já sentem o clima da feira de rua aqui. Como é os preços das mercadorias. Eu estou achando uma mercadoria muito interessante aqui, gente. Que é essa mercadoria aqui. Vou até perguntar que mercadoria é essa, rapaz. Parece uma fruta de palma, né? É. Rapaz, interessante. Por que o nome dela é? Interessante. Olha. Isso é bom para remédio, né? É. E aqui tem quiabo, gente. Olha, quiabo, machiste. Porque tudo que é para remédio é meio amargoso, é meio ruim. É, não sei. A vitória só vem com a luta. Isso mesmo. A vitória só vem com a luta. Olha, deixa eu perguntar aqui. Isso aqui. Olha, rapaz. Como é que se chama isso aqui? É o nome. Olha o nome. Dois reais o quilo. Você vai para remédio, né? Maravilha. Boa feira para a senhora, tá bom? E aqui, gente? Está abençoada do bolo das delícias, gente. Aqui é o lugar da delícia. Rapaz, aqui é maravilha, viu? É um dos lugares que eu gosto. É um dos lugares que eu gosto. Ah, esse é o lugar que você gosta, né? É claro, né? Tem que comer, tem que bolo, tem coisa gostosa. Lembrando, né, Samuel? Que vai ter conteúdo novo, né, pai? Que nós estamos no novo quadro aí. Já tem vídeo, já registrado. Aguarda aí, que quando você menos esperar, vai ter um conteúdo diferente de tudo que nós já gravamos. Conteúdo do que eu gosto. Samuel, estão dizendo que você come com força, come e dorme. Você só come e dorme. E agora? Agora que eu vou dormir mais. Se eu como e durmo, agora eu como mais e durmo mais. Eita, rapaz, os próximos conteúdos vão ser bons. Então, por isso que isso é a importância das pessoas se inscreverem no nosso canal, né, Samuel? Sim. Onde a gente estamos em várias feiras, não em apenas em uma cidade, em várias cidades. Porque a gente não quer botar um conteúdo pra vocês, que vocês fiquem juntos. Isso, as pessoas estão até dizendo assim, Xavier, vai pra tal cidade, mas a gente já foi. A gente não quer ser igual carne de porco, que o caba assa, assa e dele logo, logo no jogo. Bora. Eita, é verdade. A gente, pra você ter uma ideia, gente, a gente já foi pra mais de 40 cidades já, não é, Samuel? Achei há umas 50. Aqui em Pernambuco, mais de 40 cidades, né, a gente já foi. Por isso que você, é, se inscreva aí, né. Olha, vamos parar de conversa e vamos mostrar aqui, gente. Olha que bolo, ó, ó. Estou dizendo que eu tenho alguma sociedade aí nesse canal, que eu apareço todas vocês. É, mas, é não, é porque é um prazer sempre estar divulgando essas delícias. É porque em todas as horas que tu vai, eu estou. É, e a gente se sente bem com pessoas igual você, né, que nos atende. Ó, gente, ó. Vamos passar os preços. Vamos fazer, vamos fazer como é que se diz, parceria agora, né. Vamos, vamos, vamos. Esse bolinho está de quanto? 14 quilos. Esse é o de? Mandioca. Mandioca, barra branca, 14 quilos. E o xadrez? 15. 15 quilos do xadrez. Olha, e o de milho? O de milho é só aqui. Ó, é quanto? De 14. 14 também. Maravilha, olha. Tchau, viu? Um feliz ano novo pra você, tá certo? Muito obrigado. A gente vai seguir a divulgar esta cultura, divulgar esta tradição. E você vai nos acompanhando, tá certo? Vamos mandar uns abraços aí carinhosos pra você que está sempre nos acompanhando. Vamos estar interagindo com você. Aqui é assim. O Nordeste, você se vê por aqui. Isso mesmo. Por quê? Você se sente, através dos nossos vídeos, você se sente no Nordeste, tá certo? Tanto você que também, que está aqui no Nordeste, você se sente na feira. Você pode até estar dizendo assim, mas Xavier, eu estou no Nordeste também. Estou te acompanhando aqui no Nordeste. É um prazer ter você junto comigo, junto com o Samuel. Aonde pai e filho está sempre levando, prezando essa cultura. Qual é a promoção, amigão? Qualquer mercadoria é dois. Por dois contos, rapaz. Olha, jambre, a baciona de pepino, chuchu, cebola, até laranja tem. Ó, ó. Pimentão, quiabo, goiaba. Dois reais. E como é o gritinho? Qualquer bacia é dois. Qualquer bacia é dois. Chega, chega, menino. Chega, chega e mora na bala. Cuida, cuida. Eita, nego, peito, a bacinha é barata. Valeu, meus amigos. E a senhora está feliz da vida, né? Que coisa boa. Que saúde, graças. Isso é que importa, né? Para nós tudo, né? Tendo saúde, Jesus no coração, isso é o mais importante para nossas vidas. Muito importante é saúde, né? Muita saúde. Bons anos para nós todos. Tá certo. O nome da senhora? Maria do Ceará. Feliz ano novo para a senhora, dona Maria. Para você também. Olha o grito dos vendedores. Aqui o pessoal faz feira, leva logo um saco de feira para casa. Leva logo um saco cheio de feira para casa. Aqui é assim, tem que comprar de saco. De saco, de carrada. Eita, que emoção. Oxente, menino. Que feira boa. Uma hora dessa, a feira ainda está pegada, rapaz. A feira ainda está pegada. Uma hora dessa, são exatamente nove horas e vinte e um minutinho desta manhã de quinta-feira, tá certo? Não poderíamos deixar de agradecer a você. Hoje, quinta-feira, a feira foi antecipada por conta do Réveillon, que é amanhã, né, gente? Rapaz, o ano acabou-se. Acabou-se praticamente, foi muito rápido, mas você venceu, viu? Graças a Deus, você está aí do outro lado da tela. Você imagina só o que a gente passamos durante esses dois anos. Olha, quem cuida de você não dorme, tá certo? Você pode ter certeza que quem cuida de você não dorme. Olha que maravilha de fartura, ó, ó, ó. Agora me diga, me diga que é uma obra maravilhosa. Tudo bom, amigo? Chega, chega. Olha o pessoal escolhendo aqui aquela, ó, ó, laranjinha. Cada um quer escolher a melhor laranja, gente. Aqui é assim. Ô, feira boa, menino. Vamos passar ali com mais mercadoria de Réveillon. Aí você fica imaginando. Fica imaginando, não. Você fica dizendo. Mas, Xavier, que feira é essa que tem mercadoria de Réveillon? Que coisa boa. Que coisa barata, rapaz. Essas mercadorias de Réveillon, gente. É mercadoria com força. Vocês vão ver ali na frente. Um tanto da mercadoria de Réveillon, tá certo, gente? Acompanha nós. Vamos. No canto que não é no Nordeste, lá para São Paulo, Réveillon é só a bolsa. Só a bolsa. A sacola. Para levar a feira. Realmente, é isso mesmo. Ó o pessoal de Réveillon, feijão verde aqui, ó. Feijão maduro, diretamente da roça. O pessoal está aqui de Réveillon, ó. E a gente filmando. Ó, ó que maravilha. Tudo bom? Está quanto o feijão? Está de quanto hoje o feijão, seu Zé? Dez reais. Dez reais o quilo. E o senhor está pegado de buiando feijãozinho. Que coisa boa. É bom demais. É bom demais. Ele vem de bonito. Diretamente de bonito. É de bonito para mim. A Grestina. Ó, maravilha. Vem diretamente de bonito para o senhor. É, o Nequinho da Batata. Não, mora aqui, a Grestina. Para cá, para a Grestina. É o Nequinho da Batata. Nequinho da Batata. É. É, nós. Tamo junto. Tchau, viu? Tchau, meu. Beleza. Ô, gente. O pessoal para a gente disso. Eu estou acompanhando vocês. Eu estou acompanhando o seu canal. Muito obrigado. E aí, você está acompanhando a gente? Eu estou acompanhando lá em Santa Cruz. Santa Cruz de Capivaribe. É isso, isso. O meu é teu nome? É Cícero. Cícero? É. Prazer imenso, Cícero. Obrigado. Tem você como telespectador da gente. Quase não sai. Mas é desse jeito. Olha, um prazer. Um feliz ano novo para você. Para toda a sua família. E o que você está achando dessa feira hoje? Eu estou achando hoje. Está meio fraco. Eu moro em Santa Cruz. Eu só venho aqui de ano em ano na minha sufeira. Hoje está fraco demais. Está achando fraco? Fraco, fraco. Infelizmente. Quero mandar um abraço para o meu patrão lá. Levinho Stamp, Lacuca, Bruno, Creito. Todos que acompanham vocês no canal lá. Beleza. Prazer imenso. Só isso. Valeu, meu querido. Obrigado. Boa feira para você. Valeu. Valeu. Como eu falei para vocês. Está vendo aí? As pessoas nos abordam e mandam aquele abraço carinhoso. E aqui tem a moça do pastel, gente. Olha que pastel maravilhoso. Está de quanto hoje o pastel? R$ 2,00, moço. R$ 2,00. Oh, maravilha. Tem coxinha. Coxinha está quanto? Ah, enroladinho. Enroladinho é quanto? Enroladinho. Dois. Cachorro quente? Três. Eu gosto de cachorro quente, viu? Você pode comer cachorro quente com uma suco de caju para encher o custo, né? R$ 5,00. R$ 2,00. Cachorro quente com três. R$ 5,00. R$ 5,00. Você enche o bucho e é um almoço. E enche o bucho. É bem que o almoço. Com certeza. Uma coisa boa. Maravilha. Dana Rosa. Dana Rosa. Vem embora para cá. Cuida. Com certeza. Tchau. Veja. Aqui vamos interagindo. Olha, eu falei para vocês. Que aqui tem mercadoria de R$ 1,00, gente. Olha aqui, rapaz. Picolé é de R$ 1,00. R$ 1,00. R$ 1,00, rapaz. Bem relado, bem relado, bem relado. E se achar o premiado, ganha outro. E se achar o premiado, ganha outro, é? Ganha outro. Olha que coisa boa. Olha. É quanto? R$ 1,00. R$ 1,00. E ainda se achar o premiado, ganha outro. Ah, meu Deus. Eu quero o difícil. Aí sim, viu? Picolé é R$ 1,00. Eita, gente. Veja aí. Hoje é o prazer. É o prazer. O movimento. Que toque. Que maravilha. Mercadoria de R$ 1,00. Vocês vão ver mais, viu? Vocês vão ver mais. Mercadoria para vocês de R$ 1,00. Olha. Está de quanto esses pacotes de verdura? R$ 1,00. R$ 2,00. R$ 2,00. R$ 50,00 também? R$ 1,00. Olha aqui. R$ 1,00. R$ 1,00. Olha que quente bonito aqui de R$ 1,00, gente. R$ 1,00. R$ 1,00. Obrigado, amigo. Olha esse rapaz aqui. Esse rapaz aqui. Pega o interesse. Você quer sair na televisão. Rapaz. Está de quanto aqui a mercadoria? R$ 1,00 hoje é promoção, amigo. R$ 1,00? É R$ 1,00. O preço é bom ver essa servida. Está vendo aí, rapaz? É qualidade. Tem um R$ 1,00 e tem um R$ 1,00 de R$ 2,00. Aqui quem escolhe é o cliente, né? É o cliente que escolhe. E quem diz é o bolso também. Quem diz é o bolso, né? É. O meu nome da senhora? Bernadette. Dona Bernadette. Olha, eu tenho que mandar um aluno para o meu pessoal em São Paulo. Isso. Em Brasília. Minha prima Maria. Em Goiás. Goiânia. É. Ele assiste, ele acompanha, né? Muito obrigado. E oi, quando for ver esse menino da feira, diga a ele que manda um alô para mim, que eu estou seguindo a minha prima, que sou eu. Está certo, dona Bernadette. E o que a senhora está achando dessa última feira do ano? Está fraquinha demais, meu filho. Está fraquinha, rapaz. Porque mudou o dia, né? Era para ser melhor, né? Era para ser melhor. Tinha como ser amanhã, mas fazer o que? É. Realmente, a gente não entende. Podia ser amanhã, né? Amanhã. Tinha tempo, né? Que é o dia. Aí fica assim, esses gatos pingados, né? Essa feira, geralmente, é muito boa, né? Muito boa. Mas agora está muito... Está um gato pingado. Ontem, agora vai voltar o normal. Sexta-feira vai voltar o normal. Vai voltar, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vai dar certo. Em nome de Deus. Amém. Maravilha. Maravilha. Mandar um abraço aí para o pessoal do sertão, Santa Maria da Boa Vista. Que assiste muito o seu canal, admiro muito. Obrigado. E esse rapazinho aqui é meu irmão, Antônio. Beleza, Antônio? Hoje está fazendo data nova. É isso aí. São 50 anos só no pé. Só 50 anos? É. Parabéns, viu? Obrigado. A Deus abençoa ele, dá muitos anos de vida, né? E muita saúde. E um feliz ano novo. Boa sorte já para todos que assistem o seu canal. Graças a Deus, seu canal é uma bênção. Tem ajudado muitas pessoas. Exatamente. Que esse ano venha com saúde e partura para cada um. Tá certo. Deixar um abraço para todos. Quem manda? Irmão Anderson. Irmão Anderson. Irmão da Verdura. Que Deus abençoe a cada um. E Tony Stark aqui, viu? Tony Stark. Tony Stark. É Tony Stark. É o inferno. Tony de ferro. É o que, Samuel? É o homem de ferro. Tu tá estudioso mesmo, vice. É o homem de ferro. Aí. Ô, cabo atestado. É isso mesmo. Olha, um feliz ano novo para vocês. Amém, senhor Xavier. Sucesso. E que esse ano que se inicia seja um ano de grandes realizações. Amém. E que o que não foi realizado nesse ano de 2021, seja realizado. Amém. No ano de 2022. E com fé em Deus, ele é uma força nosso objetivo. Isso. A doença vem aí, mas é para mostrar que existe um Deus no céu e a gente confiando nele, a gente passa por qualquer coisa. Ele nos dá força e energia para estar firme. A doença vem, a dificuldade, a vontade de desistir, mas se a gente olhar para o Otto, ele é o maior exemplo da gente. Que não desistiu, não voltou atrás. Né? Ele é o socorro bem presente para o dia da angústia. É verdade. Isso mesmo. Fique na paz, meus queridos. Deus abençoe, viu? Seu fã está lá na frente, viu? Tem um fã lá na frente, é? Tem, é pai. É, é. E é? Quem é teu pai? É Antônio. É o Verdureiro. Ah, é o de um réu também, é? É. Seu Antônio da Verdura. É isso mesmo, né? Maravilha, viu? É isso mesmo. É... Vocês também têm um irmão que trabalha no circo, é? É, Ismael. Ismael, que ele é locutor de circo. É, exatamente. Ah, me lembro, rapaz. Mas ele já deixou o comentário aqui, vai deixar de novo. Amém. Diga a eles, viu? Que a gente entrevistou vocês aí, ele vai assistir. A gente mandando um abraço para ele também. Amém. Deus abençoe, hein, Xavier. Amém. Olha os irmãos, pessoal. O que você recebeu, pai? O que você recebeu, pai? Cuidado, você não chorar. Olha aí, ó. Tudo bom? Tudo bom, a gente assiste. E é, rapaz. Vocês no canal de YouTube. O meu nome de vocês? Maria e Cauã. Mauri e Maria e Cauã. O que você falou, enfim, com vocês agora? Que bom. Prazer muito grande. Vocês são de onde? A gente mora em Santa Cruz. Santa Cruz do Capibaribe. É a terra do... Da sulanca, da moda. Do jeans, né? Da confecção, né? Do jeans em Tolitano. Aí lá é da moda. Da moda. Da modal da moda. Ô, maravilha. É um prazer muito grande poder encontrar vocês, nos seguem. E vai pra lá, viu? Vou, vou. A gente segue, dá lá, que a gente comenta, né? Tá bom. É um prazer, viu? A gente já sente o carinho de vocês através dos comentários. Tanto vocês, como quem tá assistindo aqui. E assim, pessoalmente, é o que é mais maravilhoso ainda. Toda semana a gente procura. Feira de Agrestina, de Altim. Toda hora a gente vai procurando. Tá certo. E ver Samuel. Quando demais Samuel, né? Samuel é grande. Samuel é uma resenha, né? É. Eita, menina. Samuel é muito inteligente. Não é igual que o Samuel. Tá certo. Obrigado pelo carinho, pelo apoio e pela simpatia de cada um de vocês. Tá certo? Tchau. Boa feira. A gente só veio hoje pra ver vocês, viu? Que bom, rapaz. E a gente tá no centro. A gente não tá lá, mas a gente tá no centro. Bora na Feira de Agrestina. Muito obrigado. Tchau. O prazer foi nosso. Que bom, rapaz. Como eu ia dizendo, né, pai? Com o maior elogio desse, cuidado se eu não chorar. Rapaz. Não fala, não, né? Olha, olha. Chega já vem o lado e choro, pai. Então, chega que você falava, pessoal. Deixa falar. Deixa quieto. E aqui, pessoal, lá tem as delícias. Tem mais delícias, né, amigo? Bom dia. Como é o nome do patrão? Bom dia. Seu Naldo das Delícias. Seu Naldo, tá quanto? Uma bandeja cheia dessa. De bolinho, de saia. Nove reais. Rapaz, dá pra tomar café a família todinha, ó. Nove. Doze o quilo. Olha que maravilha. Um abraço pro senhor. Bom início de ano. Bom final de ano. Sucesso. Amém. Gente, Samuel quis, de todo jeito, querer me emocionar aqui no meio da feira. Agora com o novo ambiente fixado pelo seu. Eu sou sensível demais. Eles sabem. E eu tive que disfarçar ali no ombro do bolo, perguntar os preços, pra eu não emocionar. Eu, às vezes, dou umas travadas. Eu já dei uma travada ali, não sei se vocês perceberam. Mas é assim. Tá certo? Gente, que maravilha. Que carinho imenso. Ter você junto conosco, nesse finalzinho de ano. Hoje é dia 30 de dezembro. A feira era pra ser amanhã. É, a feira era pra ser amanhã, mas como amanhã tem muitas feiras, amanhã vai ser o dia que mais vai ter feira, a última feira do ano. E teve que ser adiado pra não ficar tão pesado pra amanhã, né? Pra a feira não ser tão fraca. É, apesar que tem muita gente que tá reclamando. Mas se fosse amanhã, ia ser mais fraca, porque as feiras vão estar todas espalhadas amanhã. Um numa cidade e outro numa outra. Porque amanhã é dia de muitas feiras, né? E as últimas feiras do ano. As últimas. As últimas feiras do ano. Gente, que maravilha. Rapaz, eu queria falar tanta coisa aqui pra vocês, elogiar vocês, expressar o nosso carinho. Como a gente tem sempre expressado o carinho. Porque é assim, gente. A gente só expressa aquilo que a gente tem, né? Isso com a árvore. Ela só dá o fruto que tem. Um pé de jaca não pode dar manga. Por que dá jaca? Mas uma barraca dá manga. É verdade, rapaz. O pai falou de uma barraca, deu uma manga. E é um pé de manga, é? É manga aí, só um mi de boiado. Eita menino, peraí, é manga ou mi? É um mi e manga aí, ó pessoal. Tá quanto a manga? A manga aqui é um real, seis por cinco e três por dois. Um real. E Samuel disse que tem pé de manga no meio da feira, ó. Isso é a manga de Rodrigo. É a manga de Rodrigo. Meu amigão, sucesso aí, viu? Gente, deixa o like. Deixa o apoio pra gente, tá certo? Esse ano que vai se iniciar, a gente vai ter um novo conteúdo aí bacana pra vocês. Já tem vídeo gravado que vai deixar vocês com água na boca. E com vontade de vir pro Nordeste, é claro. A gente deixa você com vontade de vir pro Nordeste. E até você que mora no Nordeste, vai ficar com vontade de ir pra feira. Olha, seu Antônio. Seu Antônio, seu Antônio. O homem da promoção, seu Antônio. É promoção, meu filho, já tá acabando. Já tá acabando, seu Antônio. Olha, rapaz. Meu filho, as coisas aumentando aqui e ficando barato. E é? É, já tá acabando aqui. Ô, coisa boa. E eu acabei de entrevistar seus filhos ali, viu? Foi? Os irmãozinhos. Pronto. Com prazer, seu Antônio é meu pai, rapaz. Ele tá doido pra lhe ver. É? Nunca mais esteve aqui. Nunca mais vim aqui. É muito lugar pra gente andar. Ajuda a gente veio hoje. Foi, veio hoje. Ele já foi na banca de queijalho já ou não? Não? Eu vim naquele dia. Peço de queijo pra fermentar isso ou é? Mas como? Não come? Rapaz, o meu é um gigão. E come dó. Quer passar um novo comigo, quer? Mas tem umas com as queiras. Fala pra gente pro senhor, aí eu preciso ficar em casa. Tá não, porque você tá com a banca de um boi noiaça. Não, eu prefiro na suja de pai mesmo. Eita, é? Coisa boa é pai, né? Ô, tá vendo aí como é as coisas? Então vamos trabalhar. É, bom. Vamos trabalhar pro pessoal aqui fazendo vídeo, né? Sim. Olha, como é que tá as promoções hoje? Tá bom, seu amigo. Um real. Hein? Mita um real, porque tá acabando dessa cidade. Eu me aterraba um real. Um real, ó. Um real por cinco. Ali é dois, três, móis por cinco. Mas ainda tem um chorinho não de um real, né? Chorinho aqui de mais choro não. Choro aqui, é. No senhor, destaca zero. Choro já encheu o barreiro. Barreiro tá tudo cheio. Nem tem choro e nem vende fiado. Fiado não. Vende fiado nem compra outro. Chega lá, quer vender fiado. No senhor não compra fiado. Compa nada. Vai vender fiado. Quem comprar fiado, vai vender fiado. Só que eu nem vendo fiado, nem compro fiado. Aí vai pro senhor. Por isso que é barato, né, seu Antônio? Aí tem graça de choro. Eita. Venda dinheiro e troca. Troca fiadinho. Mas se não tiver dinheiro, deixa aliança, as coisas aqui e leva uma verdura. Rapaz, eu sou muito de troca não. Tem que ser um objeto muito valioso. Eu não gosto muito de troca não. Ih, é, rapaz. Meu irmão, presbítero José. Prazer, meu presbítero. Prazer, meu. Tá aqui na sua cidade, divulgando essa feira. Uma feira maravilhosa, né? Amém. E sempre entrevistando os irmãos. Que bom, né? Que coisa boa. E andando pra palavra do senhor. É um real, um real. Isso é que é bom, né? Isso é o melhor. Olha, e vamos deixar uma mensagem de fim de ano, um bom início de ano pro povo. Eu desejo para a população argentina e o mundo, que busque mais o senhor. A vida do senhor está perto. E nós temos que nos apegar às coisas do céu, não às coisas materiais. Porque quando a gente busca as coisas do mundo, nós pagamos um grande preço. Verdade. Vamos buscar as coisas do céu, as coisas de Deus. E as outras coisas ele preparará. Vamos convidar um Feliz Ano Novo para todos que estarem nos assistindo. Feliz Ano Novo. Que esse ano seja um ano maravilhoso para a vida de cada um. E que você reflita o ano que passou e o ano que vai entrar. Feliz Ano Novo a todos. Amém, meu querido. Foi um prazer, viu? E o senhor vem pra feira comprar a carninha pra fazer o churrasco. Já tá em casa. Foi, já. Tá pra onde chegar? Feliz Ano Novo. Eita, rapaz. E a mãe que nós estamos lá, né? Somos juntos. Deus quiser. E aqui... Obrigado, Feliz Ano Novo, viu? Para vocês de família. Para o ano que estamos aqui. Se Deus quiser. Não, Deus quiser. Terminou, só vem para o ano. Isso mesmo. E aqui a gente continua. É. Olha, Feliz Ano Novo para o senhor. Sucesso. Para toda a sua família, viu? Valeu, família. Valeu. Eu quero agradecer a todos os meus fregueses. Porque é por rica é criança. Para nós é freguesa. Agradecer a todos os meus fregueses. Obrigado por mais um ano ter me ajudado, viu? E esperando que juntos nós estevemos aqui para o ano. Todo o que quiser. Em nome de Jesus. Porque se, abaixo de Deus, se não for nosso freguesa, a gente não arruma uma bolacha. Não arruma uma bolacha. Aqui o freguesa pode comprar um real. Como comprar um milhão, para mim é tudo igual. Tá certo. Isso é o que Deus quer de nós. E esse Samuel não tem jeito não, né? Samuel, quando pegar alguma peça de queijo lá, a gente vai estar até aí. Tchau, meu querido. Valeu, meu filho. Feliz Ano Novo para vocês. Amém. Bastante sucesso. Tamo junto. Tamo junto. E o nosso trabalho é assim. Opa. Simples e objetivo. E aqui tem carvão para vender? Quanto é um saco de carvão, seu Zé? R$35,00, papai. R$35,00 de saco de carvão. Está o tempo chegando no final do ano. Aí a gente tem que fazer um churrasquinho, né? Um churrasquinho para comer mais tarde. Mais tarde. Como é o nome do senhor? Zezinho. Seu Zezinho. Zezinho, né? Feliz Ano Novo, senhor. Tudo certo? Eu também. Fico com Deus. Amém. R$3,00. Opa, quer mandar o alô para o meu filho. O Ismael. Isso. Ismael Chaga, no Piauí. Que é uma audiência. Está ligado. É uma audiência lá total. Está certo. Meu irmão Chaga, no Piauí. Em Picos. Viu? Um abraço para todos aí. Para meu irmão Damião. Para meus familiares. Em Santa Maria da Boa Vista. Próximo da Petrolina. É o Mi Sangueiro. É o Rosmo Mi Sangueira. Meu irmão. Está certo. É o homem lá que vem barato também. E é? Ele arrebenta a boca do barulho. Ele vem também lá na feira. É. Está certo. Não esqueça não. O senhor ia esquecendo. Está esquecendo. Eu já ia me embora. Porque a gente fica pegando na minha beca. Rapaz, não falou em mim então. Eita. É com o atleta. Um abraço para todos. Está certo? Valeu, Ismael. Obrigado. De novo. Sucesso. 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 Samuel. E aí, Samuel? Ele está topo. O cabra vai ficar até sem palavras, né, velho? Sem palavras. Vamos agradecer a todos. Mandar um abraço e finalizar. Mandar um abraço para todos vocês. Agradecer a todos que chegaram até aqui. Muito obrigada a todos vocês. A máscara deixa a pessoa sozada. Mas, Pedro, isso não remédio bom é o limão, viu? A garganta ficou boa. Chegou o cabra quase não conseguia falar. O cabra ficava cansado. Mas, com o limão, a garganta ficou 10 a 0. Mandar um abraço para todos vocês. Mandar um abraço para André de Caldicana e sua esposa, Dona Preta. Vamos rumo aos 100 mil. Vamos mandar um abraço lá para André. E ele é lá na PES 120, quilômetro 21 entre Catende e Agrestina. Aqui é Agrestina, né? Um abraço para todos vocês. E se for viajar, agora que vocês estão viajando para a praia, passe lá em André. Não deixe de comer o flashback, o melhor flashback, com o melhor caldicana do Brasil, não. Porque lá é top. Isso, gente. E consciência no trânsito. Se for viajar, não beba. Você que bebe. Use cinto de segurança. Obedeça às sinalizações, tá certo, gente? Porque fim de ano já sabe, né? Já sabe como é. A gente sempre diz aqui no Nardé. Fim de ano, a multa fica solta. Ou seja, fim de ano, o inimigo fica solta. Então, cuidado, gente. Cuidado nas pistas. A gente está sempre viajando. A gente tem que saber o poder. Em que ano, a cobra não tem mão, mas eu estou fazendo ele fora. E é, rapaz. É. Cada coisa que vai ver, né? Solta o meme. Pessoal, um abraço para vocês. E até o próximo vídeo. Xavier Aventuras, com aventuras diversificadas para você. Hoje, diretamente de Agrestina, Pernambuco, Nordeste e Brasileiros. Tamo junto e misturado nas aventuras. Tem pessoas por aí, amigo. Que eles se coçam tanto. Tem tempo de arrancar o corpo com a mão. Tchau. Tchau.